Oi mãe, tudo bem aí? O que você achou da minha esquina aqui? Tá bonita? Então hoje mãe, eu vou fazer um vídeo especialmente para você, espero que você goste, então bora para o vídeo! Mãe, eu vou dar um corte aqui rapidinho, tá? Então mãe, estou aqui na nossa cidade Na nossa cidade aqui e como você pode ver, tem vários animais Ô mãe, tu já viu minha skin, mas tu tá vendo essa luzinha ali? Foi eu que fiz Então, por isso que demorou para mim vir gravar, porque eu tava fazendo, isso aqui demorou bastante Só faltava a cárcel, só faltava a cárcel para mim fazer, mãe Então eu vou vir nesse prédio aqui, mãe, e ó Tu pode ver que ela é branca e toda azul, tu vê que tem a carinha da monkey Então, mãe, é, nessa cidade aqui, eu tava construindo esse prédio aqui Peraí, deixa eu achar aqui o prédio, tá, mãe Mãe, eu vou dar um... Hum... Hum... Um corte aqui, pra mim poder achar o prédio Ah não, acho que eu já tô achando que não aparecia Acho que é por aqui Deixa eu montar aqui Achei, olha o prédio que eu estava construindo, tá, meio baixa essa janela aqui, mas... mas... tudo bom ah, entendi é um prédio só que acho que ele colocou tipo, acho que eu coloquei um na verdade não foi eu que fiz foi o cara então eu acho que ele fez o dele colocou barreira invisível aqui tá eu não consigo passar por lá tem aqui um prédio dois em cima e dois embaixo né mãe vamos entrar nesse prédio 3 ui ui que susto eu levei eu levei um susto ui vamos lá pra cima do do castelo brrrr mãe quando a gente vai lá em cima eu volto mãe eu voltei aqui com você então vamos pular então eu volto aqui eu vou dar um oi que você viu oi Faltando Quatro minutos E Faltou dois Na verdade Então Olha mãe Esse prédio aqui gigante Então Mãe Então acabou a teletrair fraco aqui Então eu já vou acabar o vídeo aqui Então peraí mãe Mãe Então eu vou terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado E um abraço aí E Durma bem, tá mãe? Beijo, tchau, te amo Beijo, tchau Peraí mãe que tá vendo umas coisas erradas aqui